Fala minha rapaziada e como é que estão vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia bastante triste Como vocês acabaram de ver no título desse vídeo Morre o cantor Louro Santos Eu estava editando alguns vídeos aqui Quando eu recebi essa notícia Pelo aplicativo do Sua Música E quando eu vi essa notícia, cara, eu fiquei bastante triste E eu fiquei assim, cara, será que isso é verdade mesmo? E eu acabei indo lá no Instagram dele E eu vi várias pessoas comentando Falando que sim, realmente era verdade No momento, cara, que eu recebi essa notícia Eu fiquei bastante triste Até pelo momento que eu recebi na madrugada de segunda-feira No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês E assim, é uma notícia que deixou todos os fãs da música nordestina muito tristes Porque ninguém esperava isso Se vocês não conhecem quem é Louro Ele ficou bastante conhecido cantando pela banda forró do Malagueta Mas acredito eu que o maior destaque dele mesmo Foi cantando ao lado de seu filho Vitor Santos Vitor Santos, que com certeza se você é da Bahia ou de qualquer lugar do Nordeste Você conhece ele Abro o coração e deixo o meu amor entrar O Louro Santos cantava diversas músicas com o Vitor E assim, eles se destacaram bastante no cenário nordestino Eu vou deixar aqui um trechinho de uma música de Louro Santos cantando pra vocês Assim, cara, é... Porque essa notícia é muito triste Mas enfim, eu vou deixar a música dele aqui pra vocês Pois é, rapaziada E agora eu vou ler um pouco da notícia que saiu lá no aplicativo do Sua Música Então, rapaziada, no aplicativo do Sua Música está falando assim Uma notícia que pegou todos de surpresa na madrugada da segunda-feira 23 O cantor e compositor Louro Santos Conhecido pela banda forró da Malagueta E também por ter feito sucesso cantando músicas românticas Ao lado do seu filho Vitor Santos Faleceu em decorrência do Covid-19 De acordo com informações Eles já vinham lutando contra o vírus Há cerca de um mês Mas acabou não resistindo Pois é, gente Sem sombra de dúvidas Foi uma das notícias mais tristes Nós começando a semana a receber essa notícia É uma notícia que deixou todos nós Nós que gostamos da música nordestina em geral Independente de qualquer gênero Com certeza ficamos muito tristes com essa notícia E aí vai mais uma reflexão para todos nós Mais uma vítima do Covid-19 Eu acho que agora em 2020, cara Eu já trouxe aqui várias notícias como essa E várias notícias super tristes Recentemente eu trouxe aqui sobre o nosso querido Jotinha O rei do WhatsApp Que também foi vítima do Covid-19 Teve MC do Mel, cara E assim, vários outros artistas aí Que esse Covid-19 infelizmente tem levado E assim, rapaziada Isso é muito triste Muito triste mesmo Mas enfim Que Deus confunde O coração de todos os familiares Amigos e fãs E eu vou deixar um trechinho aqui Da música dele Para vocês assistirem um pouco Anjo me diz Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar